E aí gente, eu soltei, eu sou ligado, é mais um vídeo CR7 Canta Cara Bacana, mano, paródia MCG15 Vambora, mano, vambora Pediram bastante esse vídeo, já esse vídeo já foi muito pedido E vão tá aí trazendo já, finalmente aí, eu sei que já foi bastante pedido aí, principalmente pra uma pessoa aí nos comentários, né Mas enfim, vamos lá, CR7 Canta Cara Bacana, paródia MCG15 Se quiserem mais de paródia é só deixar nos comentários aí Tá bom? Fala aí o que vocês querem, que eu trago Tá, são 5 vídeos por dia aqui no canal, só de Fute Parólias, né Tendo trazer pelo menos uns 2, tá, por dia Então a gente tá trazendo muito vídeo deles, então só precisa de vocês comentando aí, mano Pra eu continuar essa saga aí, senão eu paro também, vocês pararem de comentar e apoiar o vídeo E vambora Para o teu, mano É, CR7 chegou no Alnacir, né, é o nome do time lá Chegou lá, mano, o FIFA, o overall dele no FIFA baixou pra 88 Aí, CR7 Será mesmo que não vai... Será mesmo que acabou a era CR7? Será que não volta mais? Que pena, né, mano? Mas vamos lá Poxa... E aí, Paulinho Sou teu fã É o Fute Paródixas Vai! Tá difícil, como podem duvidar, que eu sou um cara bacana Já não posso nem cair, que o juiz acha que é drama Se vermelho foi um crime, tu devia ir em cana Oh, 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 oh Mais incrível É parar pra analisar A suspensão que é desumana Me tirar disso incrível É parar pra analisar A suspensão Senhor Ronaldo, leva cinco jogos de suspensão por expulsão Meu Deus, cara Que isso? Que isso? Ai, rapaz Ai, rapaz Pô, esses caras são muito brilhos, meu Não é um prazer de bala e o Coutinho Juntaram os dois, trouxeram Paulinho Vou te ensinar como investir sua grana Dou aula de barganha Da hora, muito bom, mano Analise André Gomes é fogo Vai! 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 Pô, moço que é muito bom O Master League Vamos ver se com esse time os roconeiros saem da lana Na liga italiana Alô, que chute é esse que o Paris tá mexendo? Tá invocado, mirando na Champions Quer desfocar até o campeão da França Torrando sua bobança Alô, já até chorei com o que está acontecendo É tão dramático, o Barça morrendo Não quero competir sozinho na Espanha Devolvam Barcelona Essa música é muito boa também, mano Não tem jeito É o Fute Paródia Fute Paródia é qualidade pura, mano Os caras sabem fazer paródia, cara O cara é monstro Pô, muito bom, cara Muito bom, mano Caramba, mano Essa música é muito boa, né, mano Aí chega o Fute Paródia pra meter uma paródia de qualidade dessa, tá ligado? Pô, não tem jeito, mano Ficou muito lindo isso aqui, velho Foda, foda CR7, né, cara CR7 Eu vejo umas paródia dessas e até fico desanimado Porque eu gosto bastante de CR7, sabe? E vejo hoje a situação que ele tá aí Né? No Manchester A situação que ele passou no Manchester Aí ele teve a chance na Copa A situação ficou ruim também Tá ligado? Na Copa É... E aí agora ele foi parar no Alnasser lá, né Não sei, cara Eu não gosto de ficar opinando muito, né Mas sei lá Eu vejo que ele indo pra esse time aí Ele vai sumir de vez, tá ligado? Vai sumir de vez Né? Se ele fosse pra um time ali, por exemplo Que tinha uma chance de uma Uma Champions League, mais ou menos Pelo menos, né Quem sabe ele brilhar Pelo menos na Champions League aí Não sei Mas... Não sei, cara Eu vejo o Ronaldo sumindo agora E eu não queria ver isso Tá ligado? Não queria ver isso Mas... Minha vida, né, mano O cara já ganhou muito também O cara mereceu tudo que ganhou Tá ligado? Espero que... Que ele aproveite a vida dele Daqui pra frente E é isso, mano Felizmente... Mas, assim Felizmente, na verdade, né Felizmente, temos Temos outros craques aí, né Outras novas gerações Vindo aí, né Pra não acreditar Temos o Mbappé aí Que é jovem também Temos o... Como é que chama aquele loirinho lá? O Majin Bu Esqueci, mano Eu esqueci o nome dele Pô, do nada Deu um branco em mim, tá ligado? Foi mal Esqueci, gente Do nada Deu um branco em mim Eu tenho dessas, tá? Eu sei que Vocês vão me xingar Mas eu tô nem aí Mas, enfim Vocês entenderam Tem toda nova geração vindo aí Né? Esperamos que eles façam sucesso aí E possam... E possam, pelo menos Fazer nós esquecer Desses craques aí Que é o Messi Que o Cristiano Ronaldo O Messi ainda Começa a estar voando, né? Ganhou a Copa Tem o Paris Saint-Germain aí, né? Pra aparecer Pra aparecer mais ainda E a gente torce Pra esses caras aí Mas eu gostei Gostei bastante da música Deu até uma nostalgia Com essa música aqui Que eles fizeram paródia, cara Ficou muito bom, mano Ficou muito bom mesmo De verdade Curti, mano Música que foi muito bonitona É bom, é gostoso Essa música O ritmo dela é muito gostoso De acompanhar, tá ligado? Mas, enfim, é isso Se vocês gostarem Deixa o like Se querem o canal Ative o sininho Deixa o comentário aí embaixo, tá? Me fala o que vocês querem Que eu traga Que eu trago São cinco vídeos por dia Aqui no canal De fute paródia Eu tô soltando dois, mano Por dia, tá bom? Teve dias aí que eu soltei três Tá ligado? Tem dia que eu solto um Mas aí é quando tem bastante lançamento Que geralmente é mais É pro final de semana, né? Que tem bastante lançamento De outros canais aí E tudo mais Mas geralmente eu solto Dois vídeos por dia De fute paródia, mano Então Enche esses comentários aí De sugestão, tá bom? Quando eu continuo atrasando E eu falei que um dia Não vai zerar esse canal aqui, pô Não vai zerar, filho Eu tô falando Mas é isso, mano Tem uma playlist aí, tá? Pra quem é novo aqui Caiu já de paraquedas Que caiu de cara aqui E não sabe da cita Tem uma playlist aí Com todas as minhas reações De fute paródia Já tem mais de 150 vídeos Que eu já fiz de reação De fute paródia E tão uma procura Dos mais brabo aí, mano Mas enfim Só mandar sugestão aí Fechou? Tamo junto? É nóis Até o próximo vídeo E falou, mano